Presidente da Comissão de Função Pública, a equipa entrega relatório de serviço anual para o Parlamento Nacional e a quarta-feira. Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, informa que a lei que a Comissão de Função Pública tem que apresentar em relatório do órgão legislativo, o direito de apreciação. A Comissão de Função Pública representa o seu comissário, o direito de apreciação, a equipa entrega relatório anual para a Comissão de Função Pública. Em 2020, a sua excelência é Presidente do Parlamento Nacional, a vice-presidente, não vice-presidente, não vice-presidente do Parlamento Nacional. A minha palavra é a vice-presidente do Parlamento Nacional, para a Comissão de Função Pública, a tomar a apresentação relatório para a plenária. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, afirma que o Parlamento Nacional se marca a agenda e o tempo básico. Ode a apreciação para a relatório da Comissão de Função Pública antes do recesso. Vice-presidente do Parlamento, o Parlamento Nacional argumenta. A agenda para o Parlamento, o seu comissão de Função de Função Pública é o parlamento. Também é deputado Cira, seu esforço, onde finaliza a agenda pendente Cira antes do recesso.